Dá uma valesa pra galera assistir o que é esse Loma Ranks contra o Brock Lesnar com o título Universal Tentar escavar pela porta ou por lá Aqui os dois não começamos por Ranks, hein Que chega de Lesnar Nunca pensei que ia ver se eu ia falar isso Ah, eu tô assim pra ir na Ranks também Normalmente já tentava um suplemento Vai pra apanhar a fome, tá porra Já tomou suplexo pra ver a velocidade que o Brock Lesnar conseguiu Loma Ranks, porra, essa merda é essa, mano? Dois suplexos? Sai, 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 tá tirando Vem, 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 papanha Ah, três Parece que ele tem que trocar de novo pra... Nossa, que vambô, tá ligado, né? Claro que vambô Não, mais um, velho Mais um, tipo, velho Putz, é esse cara, velho Quatro, tipo, velho Ó, se quiser pode ir embora, velho Só pular a grade nesse combate Quero ver o Romain levantar Mas esse tá muito complicado para ele Que novo? Caramba, vai morrer, aí escapou Super Manões Super Manões Super Manões Super Mano Uaaaaaaaaaa! OLE! Que ferroçando ai! Sai esse cara, esse cara, vaza ai! Vaza, vaza! Vai vaza, vaza, vaza! Uii, é quase! Dá um somo de ai, vaza! Puta ai, mano! Isso, bate! Você quase consegue na velocidade pelo lado de fora, sem sofrer nada, com o mínimo possível ser um campeão. Foi um insuberto aqui na estratégia, o Rays não deu certo, mas a tentativa foi ótima. Mas o Lerner vai escapar, é. Você vê que agora o caminho está aberto é para o Proclan. Acho que ele não vai pular não, ele vai jogar. A genética dele é muito boa. Foda. É, mano. Parece que ele usa lá para o Proclan. É. Mais um. Mais um. Gatilha. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Gatilha essa porra. Vai. Dispire. Mais um. Vai garantir. Limitando e adotando a estratégia do Goubert. Dois bons circuitos. Dois Dispires bons circuitos. Sentindo com ofensa, agora o Robo Rays. Ele não está tentando mais sair por cima da jaula. Ele acha que pode bater o Brock Leser dentro da jaula de aça. Mais um. Mais um. Escreve o cara do KKauch? Conseguiu equilibrar. Conseguiu equilibrar. Conseguiu equilibrar. Conseguiu equilibrar a voa. Tem que dar 20 no LES. Se tem que ir deu 5. Escreve o cara do Moraes também e não ganhou ainda. Tem que ir. 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 Sai correndo. Que é da puta. Tá chegando. Vamos voltar. Os caras saem andando. Dois vezes na praia. Opa. O. O Paul Reymann dá para a porta na cabeça do Bruno Lens. Jor assim para o maquete. Um. Dois. Aí. Minha. Deixa ele acabar agora. Você fica correndo. Nunca tinha visto. Mas tem um pique ali do lado do rim. Até a porta quase atropela o apago dele. Vai mano. Você sentiu uma fisgada. Sentiu uma fisgada o Paul Reymann. Aquele pique ali do lado do rim. Jogou uma escada? Jogou uma escada? Jogou uma cadeira mesmo O Foca Gordo Jogou uma cadeira dentro do rio Esse Foca Gordo Sentiu que E o Brock Lesnar acharam Que vinham a Arábia Saudita passear E de uma hora pra outra O título universal começou A ficar a perigo É por isso que o Foca Gordo Interviou ali na porta, tirou essa cadeira E falou claramente Acaba de uma vez O Poema não quer aliscar nesse combate Levou a classe Sai daí Spear 1 2 2 Pô, tem que dar o que? Tem que dar um tiro no cara Quatro Spear já Jogou a cadeira 2 F5 E pode ser essa cadeira Mas o Rob não pode tomar o alto Só vai resolver isso Já é Tem que finalizar logo Não, dá pra correr pra fora Pula a grade Pula a grade Pula a grade Pega o Chico Que cadeiazinha Você tem o dedo Certa a perna Aí não tem como ele vai escalar Toma Tô conquistando já A cabeça é? Toma a sua cabeça Entendeu? É assim que se lida com a cabeça Toma Outra galera nas costas Então tá devagar Porque o Ender pesa na cadeira Ele suba aquele bolo Lá pra sofrer Ele já tá soltando Na cadeira o Rob Soco desgatilhou Então tá segura Aqui Não tem como ele disse Um triste Opa Sai o 1º O que? O que é isso? O que é isso? Ele levanta o primeiro, né? Roma Reigns Ué Não, ele faz ele Ele faz O que é isso? O Roma Reigns caiu o primeiro Ele é declarado Não, não tem razão Caramba Como assim, cara? O Roma Reigns O Roma Reigns O Roma Reigns Tão forte, mas tão forte Que terminou O Roma Reigns O Roma Reigns O Roma Reigns O Roma Reigns O cara que levou o golpe Leveu 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 o golpe Que paulada Que paulada Do Roma Reigns Que paulada Cedeu A jaula de aço Ele encontrou o gol primeiro Ali ó O Roma Reigns foi o primeiro a tocada Do lado de fora do vídeo Importante O que foi esse rapaz? Ele tá porquilo Fala aí mano O Roma Reigns caiu primeiro O Roma Reigns caiu primeiro O Roma Reigns é o Corinthians O Roma Reigns Não tem que colocar o galo já Tchau mano Ele lembra Ele passa a graze primeiro Mano Como é que caiu a ó A graze faz parte do negócio A graze faz parte da nossa O Roma Reigns Cedeu A jaula de aço E aí a quebra A graze faz parte da nossa Agora não